E aí, como otimizar o meu artigo para ele ser mais facilmente encontrado nos mecanismos de busca? Vem comigo, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar o que você precisa, tudo passo a passo, para você otimizar o seu artigo. Então, bora para a vinheta? Meu nome é Carla Amaral e você está no Resolvi Empreender, um canal onde eu sempre trago novidades e dicas do marketing digital e ajudo você que deseja empreender online e não tem ideia de por onde começar ou que é afiliado iniciante, mas ainda está com um pouco de dificuldade nesse início de jornada do marketing digital. Se você não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever e ativar o sininho para você ser notificado de todas as vezes que eu postar novos vídeos aqui no canal. E é claro, deixa aquele like bem bonito se você já gostou do tema desse vídeo, um vídeo que também foi muito pedido e é com todo carinho que eu vou mostrar para você agora como que você pode otimizar o seu artigo. Então, bora para a tela do computador. Então, vamos lá, sem demora. Antes de falar dos itens que compõem a otimização do artigo, eu acho que vale super a pena, né? Eu recomendo que você instale no seu blog o plugin eo.xso, que ele é como se fosse um checklist que vai te ajudar na hora de executar essa sequência, né? De várias tarefas que você precisa fazer para otimizar o seu artigo. Então, quando você instala o eo.xso, na parte inferior do blog, você vai ter lá um monte de sinalização de ações que ainda precisam ser feitas no artigo para que ele fique melhor otimizado. Então, com esse checklist, realmente você já vai ter uma grande ajuda e com certeza vai melhorar aí o posicionamento do seu artigo. Então, aqui, primeiro item. Palavra-chave. A palavra-chave, ela com certeza é a mais importante, porque é por meio dela que a gente vai gerar aí o grande posicionamento. E o ideal é que você trabalhe com palavras-chave de cauda longa, que são mais específicas. Como que é isso, Carla? Ao invés de você utilizar, por exemplo, como emagrecer, você pode utilizar como emagrecer rápido com exercícios. Viu como já ficou maior, mais específico, mais direcionado? E quando eu fiz a pesquisa sobre esse termo, como emagrecer, tinha mais de 18 milhões de buscas no Google. Quando eu coloquei como emagrecer rápido com exercícios, tinha menos de 300 mil buscas. Então, olha só como era mais fácil eu posicionar essa frase, né? Essa palavra-chave de cauda longa, do que uma mais abrangente. Então, é muito importante que você comece a trabalhar isso, sendo mais específico. E onde eu utilizo essa palavra-chave? No título do artigo, no tópico. Então, em um dos subtítulos que você vai colocar, precisa ter. Geralmente, a gente coloca ali no primeiro subtítulo já. No início do texto e pelo menos umas quatro vezes no texto. Que tem aí umas mil palavras. Pra mim, esse geralmente é o ideal. E aí, vem o segundo item, que são as palavras relacionadas. As palavras relacionadas, elas são palavras que são procuradas ali com uma semelhança à palavra-chave que você colocou. Então, onde que eu coloco essas palavras-chave relacionadas? Coloco nas tags e durante o texto. Então, ali no decorrer do texto, eu vou colocando aí essas palavras relacionadas. Uma dica é você usar as buscas relacionadas que aparecem lá na parte inferior do próprio Google, quando você faz uma pesquisa. E aí, você vai selecionando aquelas que têm a ver com o texto que você vai escrever e já vai colocando, tá? Mas, eu quero te reforçar já que existem ferramentas gratuitas que te ajudam muito nessa tarefa de busca de palavras-chave. Eu vou aqui citar duas, que são o Google Trends e o Keyword Tool, tá? Essas já vão te ajudar. Tem muitas outras, né? Que a gente aprende aí no curso avançado. Mas, essas duas já vão te ajudar com certeza. Imagens. Nas imagens, eu sempre coloco pelo menos uma palavra-chave, né? Em uma delas, no título, né? Da imagem, então, quando eu subo a imagem, né? No nome do arquivo, na verdade. E no atributo ATL, que é ali como se fosse um título alternativo, tá? Então, quando eu edito esse título alternativo dentro da imagem, eu coloco também a palavra-chave em pelo menos uma das imagens. E nas outras imagens, eu coloco as palavras relacionadas. Se o texto for de pelo menos mil palavras, eu indico que você coloque de quatro a cinco imagens pra você deixar aí o texto mais leve, né? Pra não ficar só texto. E como o Google valoriza muito essa questão da experiência do usuário, é importante que a imagem, ela seja de no máximo 700 pixels. Por quê? Porque isso vai ajudar na hora de fazer o carregamento da página. E se as imagens são muito grandes, em alta resolução, isso dificulta o carregamento da página, tá certo? O próximo item é o negrito e o itálico. Como o Google enxerga essas ênfases no texto, também vale a pena você, de forma moderada, vamos usar tudo com moderação, porque tem que parecer, né? Tipo, é bem sutil o seu SEO. Então, você vai colocar na palavra-chave e nas palavras relacionadas um pouco de negrito e itálico, porque o Google enxerga isso. Template. Olha, eu senti uma diferença brusca na velocidade do meu site quando eu mudei para o Conversion WP Premium, tá? Eu usava o Sparkling, que era um template gratuito no começo do meu blog, mas depois eu coloquei o Conversion WP Premium e, gente, valeu super a pena. As páginas carregam muito mais rápido e o posicionamento melhorou também. Claro que isso também melhora a experiência do usuário, que não tem que ficar esperando a página carregar. Então, vale sim a pena você investir num template pago. Eu vou deixar o link aí na descrição para você conhecer o template que eu uso. E links internos e externos também são de grande valia para aumentar aí suas possibilidades de ter um leitor aí por mais tempo, né? no seu blog, navegando no seu blog e isso tem uma grande relevância para o Google. Então, quando você recomenda outros artigos seus, que são os links internos e outros sites e sites que sejam bons, né? Que tenham relevância, por exemplo, o Wikipedia, aí sim o Google, ele também dá relevância. Isso ajuda no SEO, tá certo? Então, não se esqueça de colocar isso. Espaçamento e frases. Olha, eu já entrei em alguns sites em que tinha muito, 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 muito texto e não tinha um espaçamento legal e isso causava um desconforto na hora de ler o artigo. Então, é importante que você não deixe frases muito longas e também deixe um espaçamento legal entre as frases para que o leitor, ele tenha uma melhor experiência também. A indexação no Google acontece de 15 a 30 dias aí depois que você colocou o artigo no ar. mas tem uma ajudinha que a gente aprende, né? Que a gente pode colocar o nosso artigo lá no Google Search Console e aí o artigo, ele é indexado mais rapidamente no Google. Isso é, ele aparece, né? No Google, porque enquanto ele não é indexado é como se aquela página não existisse para o Google. Então, essa indexação aí é super importante. E por último, não menos importante a consistência é com certeza um item muito importante para você ter aí realmente uma otimização no seu artigo, né? No seu blog como um todo. Se você posta uma vez no mês não é legal, tá? Então, você ter uma constância uma recorrência de postagem também ajuda muito. Quando o meu blog era mais novo eu postava em uns 2 a 3 por semana. Agora eu posto um por semana mas porque ele já está melhor ranqueado, né? Então, é sempre importante você ter aí uma consistência não deixar o blog abandonado, certo? E essas dicas aí elas são dicas que ajudam sim no melhor posicionamento no Google e esse posicionamento aí esse tipo de otimização que eu passei para você a gente conhece aí no Marte Digital como SEO on page. O que significa isso? Que é um SEO que é feito dentro do próprio artigo dentro do próprio blog. Mas também existe o SEO off page que é uma otimização externa que aí já é um conteúdo mais complexo, mais avançado e que você pode aí encontrar no curso que eu fiz que foi o Fórmula Negócio Online e lá você vai ter aí um detalhe muito maior porque o SEO on page é essencial mas você também precisa do SEO off page para dar um gás nessa otimização nesse posicionamento. É claro que eu já posicionei artigos sem fazer SEO off page mas é muito difícil foi com uma palavra-chave muito específica. Então, trabalhe já faça esse exercício aí com esses itens que eu tenho certeza que você já vai começar a sentir diferença no posicionamento aí dos seus artigos ou páginas do seu blog. E aí, nós estamos no último vídeo da série de blog profissional e o que nós vimos até agora nós vimos nesta série a importância de ter um blog você viu como que é importante você ter o seu terreno na internet qual é o custo para manter um blog tem investimentos sim para você deixar ali o seu blog no ar mas como você assim como eu quer ter um negócio online profissional é claro que você vai investir para manter esse blog e é claro que conforme você recebe você já pega esse dinheiro também e já investe no seu negócio então já fica mais fácil do que quando é no começo que você tem que investir só para depois receber. Falei também sobre plugins indispensáveis para o seu blog mostrei sete plugins que na verdade eu mostrei oito que eu dei um extra lá plugins indispensáveis para o seu blog que são como se fossem apps para o seu blog ter aí algumas funcionalidades diferenciadas e que fazem realmente uma grande diferença dão uma valorização aí no seu blog são ferramentas que ajudam muito no último que eu tinha passado eu falei sobre como escrever um artigo de conversão em seis passos simples eu ensinei como que você pode criar uma oferta irresistível para alguém fazer aí uma compra de um produto que você deseja oferecer tanto num artigo como numa página e nós finalizamos essa série aí de blog profissional com a otimização de um artigo como que você pode otimizá-lo para você ser melhor encontrado aí nos mecanismos de busca é chegamos né o último vídeo da série blog profissional eu espero que você tenha aprendido muito nesses cinco vídeos que tenha sido realmente um conteúdo muito útil se você acredita que esse conteúdo te ajudou de alguma forma não deixa de deixar aí nos comentários o seu depoimento a respeito dessa série e se você começou assistindo por esse vídeo e não assistiu os outros vídeos aí na descrição tem o link para a playlist completa sobre blog profissional para você poder acompanhar desde o primeiro vídeo tudo que foi falado aqui para ajudar você a ter um site ou blog profissional tá certo e como que eu aprendi né a fazer o meu blog profissional foi por meio do curso fórmula negócio online então se você quer começar a trabalhar na internet né e quer ter a sua estrutura completa de negócio montada trabalhando para você 24 horas por dia este é o curso que eu recomendo para você começar que foi o curso que eu fiz e eu posso recomendar com toda a segurança e é claro que adquirindo o curso pelo link que eu vou deixar aqui na descrição você terá direito aos meus bônus exclusivos que também tem o link aqui na descrição para você conhecer saber mais sobre esses bônus especiais que eu criei com todo carinho para te ajudar nessa jornada de marketing digital tá certo eu te espero no próximo vídeo um super beijo tchau tchau tchau